Pessoal, tudo bem com vocês aí? Aqui é a Elita do canal Culinária Fácil. Hoje eu vou dar uma receita bem gostosa, que é com doce de goiaba, você vai precisar de doce de goiaba, três ovos, um potinho de requeijão, pode ser qualquer marca, e um potinho de creme de leite, tá? Então eu vou passar a receita agora pra vocês. Eu cortei a goiabada, olha, já forrei o fundo da forma, aqui já tá tudo forradinho. E agora, nessa, aqui eu vou colocar três ovos. Três ovos, eu vou colocar uma lata de creme de leite. E eu vou colocar um potinho de requeijão. Eu já tenho metade aqui, eu vou colocar essa metade. E depois eu vou colocar a outra metade desse outro. E agora eu vou levar pra batedeira. E agora eu vou levar pra batedeira, tá bom? Com os três ovos, o creme de leite e o requeijão. Então vamos lá. Batei aqui na batedeira, mas se você não tem, você pode bater a mão, tá? Pra mim fica mais fácil aqui, porque... É mais rápido. Então, não bateu nem três minutos. E aí misturou bem, olha só como que tá. Agora eu vou colocar aqui em cima. Gente, isso aqui fica muito bom, porque não fica muito doce. Porque já tem o doce da goiabada, né? E com o creme de leite e o pato-piri, vai quebrar um pouco. E agora eu vou levar ao forno, 180 graus, por meia hora. Agora eu dependo do seu forno, você vai dando uma olhada, tá? Tem forno que é mais forte que o outro. Uma coisa que vocês gostem dessa receita, me falem o que vocês acharam. E agora vai pro forno por meia hora, tá bom? Então, depois eu volto pra mostrar o resultado do nosso pavê. Não sei o nome desse negócio. Parece um pudimzinho, mas vamos ver depois. Tá bom? Então é isso. Assinem o meu canal, tá bom? Culinária Fácil. Deem um like. E deem sugestões. Peçam alguma coisa que vocês queiram que eu grava. Então, pessoal, olha, é tipo de um suflê mesmo, tá? Como tá quente, eu tirei só um pedacinho ali pra ver se tava bom. Mas depois eu vou experimentar, porque tá muito quente ainda. Acabou de sair do forno. Ficou 35 minutos do meu forno. E esse foi o resultado do nosso Romeo e Julieta no forno, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Fica delicioso. Olhem só a cremosidade, tá bom? Um beijo e até mais.